Olá, você que é assinante do canal 14 da Neste, que acompanha todos nós também nas redes sociais. Mais uma vez, estamos no Espaço Lune para, é claro, acompanhar os indicados, os premiados do Troféu Prêmio 2018. Eu sou o Guilherme Verano e estou ao lado de... Eu sou Lorena Monturil e ao lado do Guilherme Verano, nós vamos apresentar as empresas e os profissionais liberais que são os homenageados da noite de hoje. Então, nós estamos aqui no Espaço Lune, nesse evento que já é a quarta edição, mas a empresa Investimento Produções e Publicidade já realiza troféus há 25 anos. Então, é uma empresa que premia sempre os melhores profissionais, os mais destacados da cidade de Anápolis. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho deles, né Guilherme? E a gente vai mostrar para você agora. Prêmio Troféu! Nós estamos aqui para dizer que nós somos do América Plano de Saúde. Meu nome é Hélio Júnior, sou gerente comercial da empresa. O América veio para Anápolis, veio para ficar e para investir nessa cidade promissora, com muito afinco, principalmente nessa área de saúde, evidentemente, e com o apoio do nosso Hospital Anima, que é o nosso parceiro. Nós estamos aqui para contribuir para a saúde da cidade, trazendo qualidade no atendimento, todas as especialidades médicas para atender a essa população. Contem com o América Plano de Saúde. O nosso lema é saúde para todos.